Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, vá diminuindo as luzes do ambiente, reduzindo os ruídos externos. Se acomode em sua cama, buscando uma postura que seja confortável e que acomode seu corpo. De preferência, permaneça de barriga para cima. Afaste braços e pernas discretamente. Relaxe suas mãos. E quando quiser, gentilmente, feche os olhos. Momentos de autocuidado e descanso são fundamentais para ter uma noite de sono tranquila e reparadora. Relaxe. Solte-se completamente sobre a sua cama. Siga o ritmo natural de sua respiração. Permita-se... Ir além de seu corpo e, a partir de agora, não queira controlar nada. Adote uma atitude mental de total desconexão com os acontecimentos do seu dia. Abandone toda e qualquer forma de controle. Para que você adormeça, não é necessário fazer esforços. Apenas dê permissão para que, de maneira natural, seu corpo e sua mente sejam conduzidos a esse estado. Agora, faça algumas respirações mais profundas enquanto segue a minha voz. Inale pelo nariz. Retenha o ar em seus pulmões. Lentamente, solte todo o ar por sua boca. Esvazie os pulmões enquanto libera todas as tensões acumuladas ao longo desse dia. Sempre que inalar, estará nutrindo todo o seu organismo com oxigênio, com prana. Revitalizando órgãos, tecidos, células. Lhe proporcionando disposição e bem-estar. Mais uma vez. Inale pelo nariz. Retenha o ar por alguns instantes. Agora, lentamente, solte todo o ar por sua boca. Libere todas as tensões físicas e mentais acumuladas. Inale pelo nariz. Ao inalar, sinta o ar tocando delicadamente a ponta de cada uma de suas narinas. Reconheça o ar. Reconheça o percurso que o ar faz até chegar em seus pulmões e preenchê-los completamente. Ao exalar, sinta novos espaços que vão surgindo em sua mente, em seu corpo. Reconheça o ar. Faça isso apenas mais uma vez. Inale. E note uma profunda serenidade, se espalhando por todos os cantos de seu ser. Reconheça o ar. Reconheça o ar. Reconheça o ar. Solte-o lentamente por seu nariz. Reconheça o ar. Pouco a pouco, você começa a acessar estados mais profundos e curativos de relaxamento e tranquilidade. Solte-se mais e mais. Solte-se mais e mais. Solte-se mais e mais. Que a sua respiração encontre um ritmo mais tranquilo e equilibrado. Você não precisa fazer nada. Seu corpo tem inteligência suficiente para encontrar equilíbrio, manter-se saudável e estável. A sua respiração. É fundamental para o seu completo equilíbrio físico e mental. Siga a minha voz enquanto faço uma lenta e suave contagem regressiva. Aprofunde seu relaxamento. A cada número que eu contar. Aprofunde seu relaxamento. A cada número que eu contar. Dez. Nove. Oito. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reconheça um novo semblante de paz presente em cada expressão do seu rosto. Sinta-se pleno, leve, pronto para adormecer. Seu fluxo de pensamentos é cada vez menor. Agora, você alcança um estado de total desconexão com o mundo ao seu redor. Lembre-se de que você merece esse sagrado momento de descanso. E agora, pode dormir facilmente. Mantém em seu corpo somente boas sensações. Sinta cada célula vibrando a infinita harmonia universal. Seja grato por cada desafio superado durante esse dia. E entregue-se a uma reparadora noite de sono. Adormeça. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.